Mais ainda o cliente do que o valor da sua compra, isso é super importante. Estou dizendo porque outro dia eu mandei um e-mail para uma empresa em São Paulo pedindo informações sobre uns produtos lá, coisa de R$ 80,00. Nem responderam. Só faltou falar para mim, ô Silvio, R$ 80,00 é da comissão, meu amigo. Aí eu pensei, mas será que é por causa do valor mesmo? Vamos fazer um teste. Aí mandei um outro e-mail pedindo informações sobre os produtos lá, coisas de R$ 5.000,00. Responderam ou não? Mais rápido que a velocidade da luz, gente. Mais rápido que a velocidade da luz. É aquele e-mail de R$ 80,00 que eu tanto precisava daquele material. Sentei do lado do meu computador e fiquei esperando. E fiquei esperando. E fiquei esperando. Eu continuo esperando, viu gente? Vocês estão testemunhando. Até te dar uma foto para mostrar, ok? Continuo esperando. Vamos lá.